E aí povo, beleza? Aqui vem Valopil trazendo pra vocês, o que que eu tô trazendo pra vocês? O nosso desafio do Lucky Block, dessa vez com 30 Lucky Blocks vamos tentar matar ele, o Mutante Creeper, que é explosivo demais. É o seguinte, esse desafio, essa série, pra quem não conhece ainda no canal, contém o que? Basicamente, em ter 30 Lucky Blocks, 32, enfim, e com esses 30, depender da sorte para fazer itens e armaduras para enfrentar algum boss. Esta é a série muito divertida e bem legal que vamos começar agora. Temos aqui o comando do Game Rule, que vem... Ai, caraca, já começamos mal demais. Já tem aqui um Creeper Elemental, que vai explodir... Caraca, ele fingiu que ia explodir ali. Caraca, caraca. Opa, um hit, um hit. Ihuuu, se ferrou. Beleza, já pegamos level. Uuuuupf. Ah, diamante, eu não sabia. Caraca, que sorte que a gente dá já. Um beacon, beleza. Vamos ver... Uma espadinha. Beleza, uma espadinha. Opa. Quem tá batendo aqui? Deixa eu limpar a área aqui, eu acho que tem bicho embaixo aqui. Beleza. É... Nada de dano, né? Três de dano, quatro de dano, tranquilo. Hum, esse é do Nether. Ai, 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 ai. Já era, galera, o mapa. Putz, já era esse mapa, meu. Trezentas aranhas. Eita, o que é isso aqui? Não! Ai, esse golem joga pedra. Caraca, tem um dragão aqui. É o Pegasus. Eita, pega. Tem um Wither. Nossa, quanto mob, quanto boss, Cacilds. Pareço o... O moço, um Cacilds. Beleza, vamos ver se a aranha sai. Ah, a aranha sai. E agora vamos deixar um tempo mais bonitinho. Beleza. Tive que pôr no Game Mod, senão eu ia morrer. Caraca, quanto bicho que apareceu ali. Beleza, vamos continuar aqui. Ai, 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 ai. Possum! Nossa, zumbi de 72 de vida. Beleza, né? Aê. Ah, que azar. Ah, que azar em dois. Em dois. Em dobro. Eita, pega. Se a gente dropar uma mesa de encantamento, é sucesso. Êêêê! Rainbow Chips. Uhul! De novo. Tá. Visão noturna. Cai fora. Lentidão. Cai fora. Poção de dano. Fica. Visão noturna. Cai fora. Mas eu vou usar, vai. Vai que aparecem as araninhas de novo, né? Beleza. Oh, essas galinhas estão achando o saco, hein? Ah, macabas e creeper. Beleza, né? Mais balde. Diamante. Opa, isso aqui é bom. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Caraca, tá difícil, meu. Piozinho foi explodido por piozinho. Olha só. Ah, o Lucky Block não quebrou. Nice. Tá bom, vamos continuar aqui. Quebra, filhão. Aí, ó. Tô falando. Tô falando. Caçando de saco. Ah, velho. Vamos andando. Que raiva, né? Tamo indo muito mal. O certo, eu acho, que era não matar, não dar esse negócio. Tipo, de matar os bichos. Mas fazer o quê? Vai ficar demorado demais esse episódio. Droppou umas paradas aqui que eu não sei, mas deixa eu pôr de dia. Queima aí. Olha, o meu bisome. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. O leite é bom, né? Tá. Também não mal demais. Ah, só porque eu falei. Mas a gente precisa de madeira. Opa. De novo, meu. De novo. Ai, caraca, meu. Tô ficando nervoso já. De novo, meu. De novo. Vou voltar lá. Tomando dano mesmo. Tá. Droppou uns itens lá que não deu pra pegar ainda, mas nós precisamos de madeira. Porém, nós não temos madeira. E o baú que tinha, tinha madeira. Porém, ele explodiu. Então, estamos lascasos. Então, eu só vou jogar essas parcaria da foda. Esmeralda cai fora, não serve pra nada. Isso aqui. Balde. Nós temos muito. Amador de cavalo. Depois, se dropar um cavalo, nós pega. Essas paradas tudo aqui. Isso é do Nether. Beleza. Nós precisamos de um mesmo encantamento. Ou de uma craft table. Só pra fazer armadura. Que acho que a gente já tá, velho. De novo, meu. Ô, tá ficando chato vocês já, hein. Tá ficando muito chato. Eu não tô mais gostando disso. Toda hora eu tenho que ficar limpando. Meu Deus. Coisa chata. Tá, vamos continuar. É. Ah, cara. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que depender só dos Luck Blocks. Mas se não der, eu vou pegar madeira. Eu tô nem ligando. Ah. Ah. Eu achei que era da madeira. Nossa, mais Rainbow Chips. Oba. Vou poder pegar o diamante ali. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Cadê o diamante? Ah. Não acredito que o diamante explodiu junto, meu. Sério isso, cara. Ah, meu. Sacanagem. Um graveto. Rosa. Opa. Mais Luck Blocks. Caraca. Vamos guardar essas tranqueiras aqui, né. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Depois a gente volta e pega, tá. Uma armadurinha. Ruim pra pega. Sorte. Uma vara. De pescar, lógico. Ai, sai, 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 sai. E meus itens foram pro saco. Eu tinha... Eu tinha ferro pra burro. E eu fui um tonto. E coloquei do lado... Cara, essa série tá me dando nervoso já. Comida que eu não quero. Ai, que sorte. No último Luck Block nós tivemos a sorte, cara. Nossa, deixa eu pegar isso aqui agora. Que sorte danada. No último bloco, meu. Nós pegamos a arma mais poderosa do Luck Block. Tá, vamos fazer a armadura agora. Eu tinha ferro pra pega lá. Dei uma de energúmino. Tá bom. Ahn... Já que não tem mais nada pra fazer... Partiu, né. Comida fica. Isso fica. Isso também. Beleza. Agora sim podemos enfrentar ele. Já pegamos nossos todos os blocos. Mutante Creeper. 3, 2, 1. E... Deixa eu comer. Partiu. Nossa, essa espada é forte pra pega. Toma um daninho aí. 5 de dano, credo. Nossa, que espada forte. Ai, caraca, eu vou morrer. Ai, não. Ataque explosivo, não. Ai, ferrou. Ferrou, ferrou. Ah, tá preso. Errou. Ah, vai morrer agora. Acabou. Não, sai de perto. Socorro. Ahn... Caraca. Por isso que eu digo, o Luck Block, sempre nós ganhamos por quê? Por causa dessa maldita espada. Mas já pensou? Eu peguei 30 no... Nossa, nem sei falar. No último bloco... Eita, celular. No último bloco, nós conseguimos pegar. Caramba, meu. Espero que tenham gostado. Este foi mais um desafio do Luck Block com o Mutante Creeper. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Porque lembrando, eu sou o P.U. Um grande abraço. Vai, Brasil! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.